Bom pessoal, não teve de áudio nada significativo na aula passada, mas eu perdi ela com áudio, tá? E eu não vou refazer ela porque, bom, pra vocês copiarem, né? Ficou basicamente até mais fácil, né? Às vezes a gente atrapalha mais. O que que eu fiz? Duas aulas atrás, né? Aliás, sem ser na última, na penúltima aula, eu tinha deixado a implementar uma classe genérica, certo? Uma classe, é uma classe genérica, tá? Que implementa file name filter, tá? Legal. Deixa eu ver. File name filter. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Tá certinho. Na verdade, pessoal, ele, esse código aqui, em vez de ter deletado, né? Ele era só pra listar mesmo os arquivos, né? Então, file check, existe. Se existe. Deletado, não. Tá como falso. Como a gente fez o método aqui de deletar, tá? Então, fica fácil deletar se a gente quiser adicionar um método aqui de deletar. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente só implementei essa classe genérica aqui, tá? E depois eu adicionei aqui no método main, né? Passando os parâmetros do file dir e file ext, tá? Então, assim, não foi muito intuitivo, não. Simplesmente se a gente trocar lá de volta, colocar docx, docx, tá? A intenção não é deletar, tá? A gente vê aqui... Apesar que a gente instanciou o método delete, né? Delete, aliás. A gente instanciou o método delete. E eu deixei, eu não falei, vocês não escutaram, porque... Na verdade, eu não sei o que que acontece com esse cantazê, que ele tá meio zoadão. E aí acontece que eu tinha falado pra vocês que era pra vocês tentar, né? Tentar executar o exercício e deletar todos os arquivos. Mas é besteira, ó. É fácil fazer uma função aqui que percorre todos aqui e deleta, tá? Quer ver? Vamos achar o for aqui. Cadê o nosso for? É daqui em diante, ó. A gente tem a função delete aqui. Não tem... Aqui tá certinho. File. Separator, certinho. Aqui também tá certo. No file aqui. Aqui também tá certo. Aqui tá certo também. Ah, pessoal, não tem... Não tem... A saída... Era... É simplesmente pra fazer uma saída padrão, ele vai ler. Seria interessante se a gente conseguisse... Resgatar só o nome deles aqui. E listar os arquivos certinho no... No diretório, né? Tá? Vou colocar aqui. Não foram deletados. Não. Na verdade é não... Foram deletados. Tá? É... Bom, se você quiser fazer o código aí que percorre... Que além de ler os arquivos do diretório... É... E deleta, entendeu? Não é muito difícil não. É só a gente chegar aqui, ó. Né? Com essa funçãozinha aqui, ó. Só criar um arquivo. File. Apontar o diretório, né? Apontar o diretório aqui. Pode ser dinâmico. Pode colocar uma variável contendo o valor do diretório... Que você quer deletar. Tá? File.delete. Tá? Então, pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. É... Tô programando... Já tô programando há um tempo. Vou fazer alguma outra coisa. Vou, acho que, bater um game. E volto... A próxima aula aí eu já volto aí. Fazendo alguma coisa diferente. Trazendo mais algum exercício legal pra gente ver. De manipulação de arquivo, tá? Se bem que esse foi mais um... Foi basicamente... Uma leitura de diretório, né? De arquivo. Ainda ficou meio... Meio esquisito aqui. Tá? Se eu... Se eu... Se eu perceber alguma melhora... Em relação ao código... Eu trago pra vocês aqui na sequência. Já trago pra vocês aqui... Apresenta e falo... Olha, a gente podia ter feito isso, 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 isso. Né? E... E o resultado mudaria. Tá? Então... Até de todos os outros que já passaram aí... A gente faz. Tá? Então, um abraço aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.